Aí você passa outra vez e só está a lama. O cara cortou. Deve ser bonito de cima, olha, tirar foto. É. Tem. Ah, se você pegar o Google Earth, você vai ver aqui a tonelada que tem, cara. Nossa senhora. Fica até bacana. É tudo recortado certinho. É daqui que não está vendo. Ali para cá sapava também. Tem uma sapava também lá. Um palho aqui tem muita água. É, vem. Eu acho que agora não tem poluição, cara. Está difícil, né? Claro, para cá é mais que são palhos. Não, não. Só se eu posso acuá.